Hoje nós temos um super unboxing, tipo assim, super mesmo, eu tô mega ansiosa, esperei um tempo essas caixinhas chegarem, acumulei um pouquinho aqui pra poder gravar pra vocês, então vamos lá porque eu tô super animada e super ansiosa pra saber o que tem nessas caixinhas e bora lá. Bom, gente, todas essas caixinhas são recebidas de editora, inclusive muito obrigada a todas as editoras que mandaram caixinhas por aqui, sou parceira de algumas editoras e algumas editoras por aqui, nossa, falei editoras mil vezes, né, enfim, algumas delas são primeira vez que mandam coisas pra cá, então assim, eu tô muito curiosa, tem algumas que eu solicitei livros e tem outras que eu não faço a mínima ideia do que seja, então eu realmente tô assim, muito curiosa pra saber o que é. E eu não sei por onde eu começo, meu Deus, tá, eu vou começar por essa daqui, que é da Record, é a caixinha da Record, porque essa é uma editora nova, peraí, precisava tirar o plástico primeiro, e essa aqui foi a primeira caixinha que eles me mandaram, eu acho, não tenho certeza, vamos abrir juntos, porque eu acho que foi a primeira, não sei muito bem a ordem, mas, enfim, vamos ver o que temos aqui, ai, eu acho que é a caixinha de boas-vindas, porque eu acabei de me tornar parceira deles, olha que lindo, tá escrito aqui dentro, mora uma grande história, ai, que fofo, eu amo caderninho, olha só, aqui tá escrito, parceira, grupo editorial Record de 2024, sério, que lindo, aqui dentro é branquinho, aí tem uma cartinha de boas-vindas, sério, eu tô muito feliz, porque eu admiro muito essa editora, na verdade, eu admiro muitas editoras incríveis, e eu nem esperava ser selecionada, então, eu tô muito, muito, muito contente, aí vieram aqui também, um marcador de páginas, veio o card de É Assim Que Começa, espero que vocês estejam conseguindo ver, porque eu não tô conseguindo enxergar se a câmera tá focando ou não, card de Tudo É Rio, da Carla Madeira, O Milagre da Manhã, e Pedagogia da Esperança, sério, muito, muito lindo, e ainda veio aqui também, fala sério, os livros mudou muito o mundo, uma eco bag, linda, meu, eu tava muito precisando de uma eco bag preta e branca, porque eu tenho várias coloridas, e aí, tipo, às vezes não combinam, sabe, com a minha roupa, nossa, muito linda, nossa, eu tô muito emocionada, real, 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 já começamos muito bem, com vários brindezinhos, então, primeira caixinha, aí, vamos pra qual? Hum, tô ansiada, vamos pra essa daqui, da Globo Livros, essa daqui, eu sei o que é, e eu fiquei assim, meio nervosa, porque eu pedi uma, ele é assim, eles mandaram a seleção de livros, daí eu pedi, é, podia selecionar dois livros, eu pedi dois, e aí, eu vi as pessoas recebendo, lendo os livros, só que eu fiquei querendo três, mas eu podia pedir dois, aí eu fiz uma escolha, e aí eu vi todo mundo odiando um dos livros que eu pedi, e amando um dos livros que eu queria, mas não pedi. Enfim, mas aí agora eu tô um pouco nervosa, pra ver se eu vou gostar do livro ou não, mas enfim, vamos pegar aqui o primeiro livro, o primeiro é Instinto Assassino, é o segundo livro, da série Academia dos Casos Arquivados, que eu li, faz pouco tempo, inclusive, com vocês, esse não é um vlog, e eu simplesmente amei, amei, o primeiro livro, ai, veio com um brinde aqui dentro, peraí, ui, meu Deus, ai, derrubei. Veio com marca página e cardzinho, e aí, tava muito, muito ansiosa pra ler esse segundo livro, e assim, gente, eu não sou muito das sinopses, né, mas assim, eu acredito que vai seguir ali na mesma pegada do primeiro, e esses são livros, assim, tipo, super rapidinhos e super gostosos de ler, é do Silo da Alt, que é aquele formatinho, né, padrão deles, menorzinho, então é super gostoso, super rápido de ler. Tô mega, mega ansiosa, aqui tô falando que a Cassie, ela, né, como a gente já conhece no primeiro livro, ela tem o dom de traçar o perfil das pessoas e tal, e aí, ela participa do grupo lá do FBI, de jovens pra resolver crimes arquivados, e aí, agora tem um novo assassino em série, e os naturais, que são o grupo dela lá, tem um novo perigo, e mais próximo do que eles imaginam, e o assassinato agora, o assassino replica os crimes de um velho conhecido da polícia, deles também, então tem um novo crime aí, pra eles desvendarem, e aí, eu tô muito ansiosa pra ler esse livro, sério, muito, muito ansiosa, muito obrigada, Alt e Globo Livros, e aí, tem outro livro aqui, que é o que eu falei pra vocês, que eu tô com um pouco de medo de ler ele, e não sei se, não sei, eu espero que eu goste, eu realmente espero que eu goste. O outro que eu falei pra vocês é Em Rota de Colisão, eu acho que é assim o título certinho, eu vou colocar a capa aí pra vocês, que é assim, todo mundo está elogiando muito, e eu fiquei muito em dúvida se eu pegava ele, ou esse daqui, aí, no fim, eu escolhi esse, mas assim, eu vi algumas pessoas falando mal, outras pessoas falando bem, e agora eu não sei. Gente, olha o jeito, olha o jeito que veio o livro, meu Deus. Mano, a Alt, isso é inegável, tá? A Alt sempre manda os brindes, mas assim, Alt, que isso? Que isso, galera, que isso? Meu. Eu posso comentar? Eu nem vou comentar, nem vou comentar. Que isso, Alpinismo? Não sei. Tem um tapa-olho de pirata. Ah, eles se conhecem em uma festa de Halloween, vestidos de pirata. Só vou deixar aqui, tá? Leiam aí, tá bom? Entenderam? Então tá bom. Enfim, também vem o marca-páginas aqui. Meu Deus, Alt, eu sou crente, minha filha, eu sou crente, não faz essas coisas comigo que eu passo vergonha. O livro é Minha Melhor Parte. Eu sei que eles são PCD, não sei se os dois ou só um, não me lembro agora. Mas acho que os dois. E é um romancinho, né? E aí me conquistou pelo romancinho, pela representatividade, acho que vai ser legal, acho que vai ser diferente. E aqui ele fala, uma ficada em uma festa, uma gravidez inesperada, um casal improvável. Seria essa a receita para o desastre e o início de um grande amor. E aí eu fiquei muito curiosa em ler esse livro. Só que agora, gente, eu quero muito ler aquele do rock, que é uma rota de colisão. Uma colisão do amor, uma coisa assim, eu nunca lembro o título do livro. Mas enfim, quero muito ler ele. E fiquem de olho aqui nos conteúdos do canal, que em breve falo mais para vocês sobre essas leituras. E é isso. Agora vamos abrir esse aqui. Esse aqui é da Harley Quinn, outra editora que eu amo. Aqui está escrito um presentinho cheio de amor para sua estante. Então, assim, acho que não é um livro. Mas vamos ver, pode ser que seja também, né? Vamos ver. Não faço a mínima ideia do que tem aqui, tá? Porque eu não pedi nada. Uau! Não acredito! Oiê, tudo bem? Estou sentindo o cheirinho de livro novo. Tem sempre espaço no coração do leitor para uma nova leitura, né? Quando é um romance, então, haja coração. Espero que você aproveite cada página e venha comentar depois. Vou adorar saber o que achou. Gente, mentira! Mentira! Eu queria muito esse. Eu não sabia que eles iam mandar. Nossa, eles me mandaram muito de surpresa esse livro. Chama Ontem à Noite. É a história de melhores amigos e eu sou a maior fã de melhores amigos. Sério. Aí veio com um folhetinho aqui sobre a história. E um marca página. Que tal um romance recheado de drama e lágrimas? Gente, amei. Vamos ler agora? Quem quer ler agora? Vamos parar? Vamos ler? Vamos ler? Nossa, eu quero chorar. Vocês querem chorar? Eu quero. Tô precisando. Tô querendo. Tá uma choradinha de leves. Olha, gostosinha de agramação. Livrinho pequenininho do jeito que eu gosto. Aqui tem escrito algo de especial nas amizades que cultivamos desde a infância. São amigos que conheceram todas as nossas versões. Eu quero pinturar isso na minha parede. Olha que lindo. E eu amei essa frase. Ai, eu amei. Ai, sério. Parabéns. Vocês são lindos. Muito obrigada. Perfeitos. Agora. Agora. Vem aí. Vem aí. Um babado muito forte. Por quê? Tem dois, na verdade. Dois. Vamos lá. Nunca recebi essa caixinha. Era meu sonho receber um V.I.B. Que é Very Important Book. Da Editorial Record. Do grupo Editorial Record. Do grupo Editorial Record. Do grupo Editorial Record, no caso. E aí. Como agora sou parceira deles. Obrigada, inclusive, por esse momento. Eu ainda não consigo acreditar que eu sou parceira de editoras. Tipo assim. Elas sabem quem eu sou. Maravilhoso, né? Peraí. Vou tirar o plástico. Acontece que eles mandaram um livro. Eu acho que é um. Nessa caixinha maravilhosa. E aí. Vamos ver o que tem aqui. Porque eu tô me sentindo muito importante nessa caixinha. Ah, não. Ah, não, não, não. Olha isso. É aquela fantasia que tá todo mundo falando sobre. Nossa. E vem um negócio aqui no fundo. O que é isso? Um pôster? É uma jacket. Uau, que linda. Tá. O livro é 5 lâminas partidas. Olha isso aqui, galera. Olha isso aqui. Sério. Tá escrito que o melhor mentiroso vença. Ai, meu Deus. Tem um monte de brinde aqui dentro. Quase que eu derrubei tudo. Nossa, meu Deus. Peraí. Utilize o filtro de realidade aumentada para saber mais sobre os personagens. Caraca, tem filtro no Instagram. Depois eu vou postar para vocês verem. Aqui tá escrito. 5 criminosos. Um rei que precisa ser morto. Será que eles conseguirão confiar nos outros para terminar essa missão? E aqui tem várias marca páginas dos 5 mentirosos. Provavelmente, né? No caso. Olha isso. Meu, eu tô muito, muito curiosa para ler esse livro. Porque ele parece ser muito, muito bom. E, tipo assim, aquela diagramação da galera recorde que a gente ama, que é muito gostosa de ler. Olha isso. Que lindo. Sério. Eu preciso muito ler esse livro. Apenas um chegará a coroa. Eu acho que, tipo assim, vai ter muito, sabe? Tipo, desespero e mentira. Todo mundo tentando enganar o outro. Um monte de trambiqueiro. Acho que vai ser tudo. Acho que a gente vai se divertir muito. Acho que vai ser, tipo assim, meio jogos vorazes, sabe? Ai, eu vou pôr essa jacket para ver como é que fica. Porque eu acho que vai ficar maravilhoso também. Gente, fala sério. Olha que coisa mais linda. Meu, sem condições para isso daqui. Sinceramente, sem condições. Muito maravilhoso. E eu tô muito ansiosa para ler, véi. Muito, muito, muito ansiosa. Sério, muito obrigada. Vocês arrasaram muito. Ai, tô sem palavras. E aí, vamos para a última caixinha. Posso ouvir um... Ah, todo mundo triste porque tá acabando. Eu tô triste. E assim, gente, o que acontece? A Veros lançou um clube do livro, né? Um clube de romance da Veros. E aí, peraí. Tipo assim, eles são do Grupo Editorial Record, né? Mas a Veros em si ainda não tinha mandado nada porque, né? Somos novos amigos. E aí, gente, o que aconteceu? Eles falaram, ah, olha só, parceiros. Estamos lançando clube de romance. Se vocês quiserem divulgar aí, novidades em breve. E aí, eu falei, ah, vou fazer um vídeo aqui para divulgar. Porque eu achei que, né, estante de romance, galera, tem tudo a ver comigo. E aí, eu fiz um vídeo despretenciosamente. E aí, eles falaram, parabéns. Se o seu vídeo for selecionado, você vai receber a primeira caixinha do clube. E eu fiquei chocada. E aí, eles me mandaram a primeira caixinha. E eu vou deixar para vocês aqui na descrição o vídeo que eu postei. Que era, tipo, tentando adivinhar os livros que iam vir na caixinha. Na verdade, acho que são dois livros. E eu estou muito ansiosa. Sério, eu estou muito ansiosa para ver se eu acertei. Para ver quais livros tem aqui. Então, vamos abrir juntos. Primeiro que eu já amei a caixinha, né? Que ela é a coisa mais linda deste mundo. Ela é, tipo, toda, toda, toda decoradinha. Mas, vamos lá. Ai, se for o que eu estava pensando, eu vou ficar muito feliz. Nossa, pera aí que já começa muito bem. Já começa muito bem. Calma aí. Aqui tem uma eco bag, cara. Eu estou muito bem servida. Quer ganhar um brinde extra na próxima caixa? Ah, tem as regrinhas aqui para ganhar um brinde extra. Tá, primeiro que temos uma eco bag. Nossa, já tem um pôster também. Temos vários brindes, então. Pera aí. Temos aqui essa eco bag que está escrito Tia Mar. Já se tornou inevitável há bastante tempo. E aqui, clube de romance da Verus. Roxinha. Que linda. Lude, lembrei de você, amiga. Roxinha da Lude. Aí temos Bottom Clube de Romance da Verus. Temos aqui muitos brindes. Nossa, eu acho que eu errei, mas tudo bem. Veio. Ai, mas eu acho que eu acertei um dos livros. Tá, nossa, gente. Pera aí que veio muito brinde. Veio esse pôster aqui. Muito lindo, por sinal. Ai, eu acho que são esses livros. Se for esses livros, eu vou ficar muito feliz. Marca páginas. Aí vários cards. Aí temos um caderninho. Olha só. E aí temos o primeiro livro. Que é Primeiras Mais Impressões, da Gabriela Graciosa Guedes. Eu não conheço esse livro. Essa autora é nacional? Sim, escritora brasileira. Não conhecia, olha só que legal. Bom, pelo que eu entendi, aqui a gente vai conhecer a história da Luísa. Que ela tá passando há um tempo nos Estados Unidos. E ela quer permanecer ali no país. Ih, eu já amei isso, né? Porque eu sou abcecada pelos Estados Unidos. E só que ela não quer fazer ali o mais fácil que todo mundo sugere pra ela. Que é passar... Que é casar, quer dizer, com um gringo. E conseguir o ring card. Ela quer conseguir isso por ela própria. Só que, assim, a vida dela não é fácil. Porque ela é atriz latina e plus size. Então, conseguir trabalhos ali não é simples. Então, ela fica trabalhando num parque temático por um tempo. Até que ela consegue a oportunidade de uma audição. Só que tem um porém que ela tem que contracenar com um ator super esnobe. Que, tipo, ela odeia. Que é, claramente, o carinha aqui. E aí, que, né, obviamente, isso não vai dar muito certo. E, claro, que eles vão ter que contracenar, né? E parecer um casal super apaixonado. Mas, na vida real, eles se odeiam. Então, assim... É claro que eu amei. Claro que eu já quero ler esse livro. E, assim, gente. O outro livro eu acertei, tá? Quem assistiu o meu vídeo, viu. Eu acertei. Eu sou muito boa. Olha isso! Ai, eu não tô acreditando, gente. Só quem me viu sabe. O meu desespero. Inclusive, tá ali o livro. Sete dias em junho. Eu comprei o livro em inglês. Quando ainda não tinha previsão pra lançar aqui no Brasil. Seven Days in June. E o inglês foi muito difícil pra mim. Não consegui ler. Fiquei arrasada. E aí, não vi a hora de lançar aqui no Brasil. E aí, quando lançou. É, fiquei torcendo pra conseguir ter ele logo e ler ele. E aí, finalmente, tenho ele aqui. Então, sério. Muito, 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 muito obrigada. E aí, enfim. Aqui tá escrito sete dias pra se apaixonar. Quinze anos pra esquecer. E sete dias pra recuperar tudo de novo. E, enfim. Essa promessa é uma história muito, muito linda. Muito emocionante. Que eu tô mega, mega ansiosa pra ler. E, sério. Eu sinto que esse livro vai ser, tipo, favorito pra mim. E se ele não for, ele vai ter que ser. Porque eu tô sentindo e se eu sinto, vai ser. Ele não tem outra opção. Enfim, gente. Eu não falo assim, né? Tão detalhadamente de todas as sinopse, de todos os livros. Porque eu não sou muito da sinopse. Porque eu acho que fica meio chato. E porque eu mesma não leio sinopses por vontade própria, né? Eu mesmo não gosto de ler. Então, espero que vocês não se importem. Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E de abrir os pacotinhos comigo. Que eu tava mega ansiosa pra abrir também. E pra mostrar pra vocês. Então, comentem aí. Quais desses livros vocês têm vontade de ler? Quais vocês ficaram curiosos por aí? E é isso. Eu vou deixar o link de todos eles aqui embaixo pra vocês. Caso vocês tenham interesse. Comprando pelo link, vocês me ajudam com uma pequena comissão. Mas não interfere em nada pra vocês na compra final. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, comenta aí. E a gente se vê nos próximos. Um beijo. E até lá. Tchau.